Órfãos da Terra, Sarah recupera a memória, resolve transar e é ameaçada de morte pela sogra. Mas antes não esqueça de se inscrever, curtir e apertar o sininho. Agora vamos conferir o vídeo. Sarah recuperará a sua memória perdida e desistirá do noivado com Abner e Órfãos da Terra. O noivo é apaixonado por ela, mas ela na verdade gosta de outro, ali, e antes de perder a memória só se envolvia com Abner para fazer ciúmes no amado. Memória de volta, a primeira coisa que a jovem decide fazer é transar com Ali. Prioridades, né? Ela recuperará as lembranças na hora do seu noivado com Abner, como informa a jornalista Carla Bittencourt. A florista perceberá que não pode se casar com o amigo, que ficará na friendzone total. Ela sairá correndo da festa para revelar ao árabe que quer ficar com ele, e os dois transarão pela primeira vez. Enquanto isso, Abner ficará aos prantos no colo da mãe, Esther. A judia ficará tão revoltada que declarará ao filho que vai matar a Nora. Sarah e Alice beijarão na igreja no meio da cerimônia de casamento, e na cena seguinte aparecerão deitados na cama em um quarto de motel. Você não sabe como sonhei com esse momento. Achei que nunca mais ia ter você nos meus braços, disparará Ali. Como eu pude esquecer do nosso amor? Indagará Sarah. O vídeo tá chegando ao final. Um beijo e não esqueça de se inscrever, apertar o sininho e deixar seu joinha e até o próximo vídeo. Beijos no coração.